Vem, a senhora, isso é pisarinha cabulosa, voltando pra torra Vambora, se prepara, sexto, então vem, hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Calma coração, esse vale tá uma uva, bebê, fica louca e não vai jogando a bunda Vambora, se prepara, sexto, então vem, hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Calma coração, esse vale tá uma uva, bebê, fica louca e não vai jogando a bunda Bota que maneiro, esse vale tá uma uva, várias que tem horas aqui pra jogar na bunda Bota que maneiro, esse vale tá uma uva, várias que tem horas aqui pra jogar na bunda Vai sentar, vai, 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 tu vai quicar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai kiká, vai sentar, vai, kiká Sousa, que maneiro, esse vale tá uma uva, várias que tem horas aqui pra jogar na bunda Sousa, que maneiro, esse vale tá uma uva, várias que tem horas aqui pra jogar na bunda Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai quicar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai quicar, vai sentar, vai quicar, vai sentar Alô, paredinho do papai De gergelim tem que respeitar, viu Barredão dos patas Vambora, se prepara Sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Calma coração, esse baile tá uma uva Vem, fica louca, então vai jogando a bunda Vambora, se prepara Sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Calma coração, esse baile tá uma uva Vem, fica louca, então vai jogando a bunda Garibaneiro, esse baile tá uma uva Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chama